Já deve estar quase na hora, né? Eu já saí do Diego há meses. Vi você juntos quando ele foi te visitar em Estocolmo. Não dá pra continuar assim, velho. E eu sei que você sabe da Raquel. Mas eu não me importo com isso, Ares. Você pode dormir com quem você quiser. Não, mas é que não é só dormir. E o que tem com o Diego é muito mais do que isso, e você sabe. Mas e daí? Se a gente já sabe, a gente não precisa terminar, né?